Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham, acompanham esta santa missa aqui na catedral, aqueles que nos seguem pelas transmissões que estão sendo realizadas nesta missa, pela FWTV, que transmite esta celebração. A palavra de Deus neste domingo nos alerta para o perigo da hipocrisia. O Evangelho é a palavra viva de Jesus e ele deve ser para nós cristãos o princípio norteador das nossas vidas. O cristianismo, ser cristãos, não é simplesmente seguir um código de moral. Para muita gente o cristianismo é o que se pode e o que não se pode fazer, mas a fé cristã é muito mais do que isso. As exigências morais e práticas para a nossa vida como cristãos, elas estão indicadas nas palavras e nas atitudes de Jesus. Ou seja, se nós quisermos aprender um caminho para o céu, nós não temos que olhar um livro, não temos que olhar aquilo que eventualmente alguém pode nos ensinar com a sua palavra, mas nós temos que olhar para Jesus. É ele quem, de fato, nos indica o caminho, nos estabelece os princípios norteadores da nossa vida. É olhando e seguindo os passos de Jesus que nós vamos aprender a agir nas circunstâncias normais do nosso dia a dia. E isso é o que é ser cristão. Não é o que se fala, não é o que se diz. Naturalmente que muitas vezes nós precisamos dar a razão da nossa fé através das nossas palavras. Mas o fundamental para a nossa vida de cristãos é a nossa atitude, é o que nós somos. Nem o que os outros dizem, nem o que muitas vezes nós podemos correr o risco de sermos simplesmente papagaios, falar coisas de Jesus, mas a realidade da vida de Jesus não penetra na nossa existência. A liturgia da palavra deste domingo, que nós estamos vivendo neste momento, através das leituras bíblicas e da explicação da leitura na homilia, ela nos lembra que o cumprimento da lei de Deus, a obediência a Deus, deve vir de dentro para fora. E estes ensinamentos de Jesus, eles nos colocam sempre em crise. Quando eu estava começando a primeira leitura, o Mons. Leonir chamou a minha atenção, dizendo que nas últimas semanas, a palavra de Deus tem sido muito dura. São palavras, os evangelhos, os textos do evangelho, e a primeira leitura que nós escutamos hoje do Eclesiástico, são exatamente difíceis, muitas vezes, de a gente aceitar e acolher. E principalmente quando nós queremos viver a vida segundo os nossos princípios, as nossas ideias. Quando nós vivemos segundo aquilo que nós pensamos que devemos fazer, e não olhamos para Jesus. Os ensinamentos de Jesus sempre nos colocam em crise, numa atitude de descobrir exigências, de conversão. Quem, depois de escutar a palavra de Deus, não se sente instado, convidado a melhorar, não entendeu nada da palavra, ou não ouviu, de fato, a palavra do Senhor. A fé cristã jamais será amortecedora das consciências. Ninguém pode ser cristão para justificar a si mesmo, para justificar os seus erros, o seu comodismo, a sua falta de comprometimento com Deus. Nós somos cristãos para sermos santos. E a santidade é um duro caminho que será e deve ser trilhado nesta vida, nesta terra. O Senhor sempre nos desafia para termos maior generosidade. É assim que nós, hoje, acolhemos esta palavra do Senhor em nossa vida. A primeira leitura deste domingo, no livro do Eclesiástico, nos ensina de que forma Deus se revelou para a humanidade. e, naturalmente, nos ensina também de que forma nós devemos nos revelar para os demais. A revelação de Deus se deu através das suas obras e da sua palavra. São os dois elementos fundamentais da revelação. O que Deus fez e o que Deus falou. E falou principalmente através de Jesus. Nós também nos revelamos através das nossas obras, do nosso agir e também através da nossa palavra. Não é à toa que o Senhor diz, nosso Senhor no Evangelho, a última frase do Evangelho de hoje, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o coração está cheio de ódio, a boca fala do ódio. Se o coração está cheio de inveja, a boca fala da inveja. Se o coração está cheio de Deus, a boca fala do amor de Deus, do perdão de Deus, da misericórdia de Deus. É um termômetro para nós, para a nossa vida. O que é que nós falamos? O que é, de fato, aquilo que nos leva a nos comunicar com os demais? Quem comunica o ódio, o rancor, a violência, é porque tem o seu coração cheio disso. E Deus não ocupa o lugar neste coração. E a verdadeira sabedoria e a nossa preocupação deve ser aquela de medir as nossas ações e as nossas palavras para descobrir se estão ou não segundo a vontade de Deus. Os filósofos antigos diziam assim, Noche de Ipsum, ou seja, conhece-te a ti mesmo. E o cristão vive também este princípio, olhar para si mesmo. É fácil olhar para os outros, olhar para os outros para criticar, para falar, para dizer, mas o primeiro princípio é olhar para si mesmo e dizer o que é que está cheio, do que está cheio o meu coração. Este efeito que este olhar para nós mesmos produz deve nos levar não ao desânimo, não à tristeza. Quando nós descobrimos na nossa alma, no nosso coração, o erro, o pecado, isto não deve nos levar à tristeza, à angústia, ao contrário. Deve nos levar a aumentar a nossa confiança em Deus e procurarmos sempre mais a sua graça, o seu amor. Na segunda leitura, nós escutamos as palavras do apóstolo São Paulo que nos fala sobre a vitória da morte e do pecado. Esta vitória veio através de Jesus Cristo. foi Deus quem nos enviou o Seu Filho não para nos condenar mas para nos salvar. Esta é a intenção de Deus para com cada um de nós a salvação, a vida eterna. Foi por isso que Jesus veio a este mundo. Jesus não é uma espada de Deus para destruir aquele que está no erro, aquele que está no pecado. Jesus é a salvação de Deus que veio trazer a vida nova e, portanto, nada e ninguém neste mundo podem nos tirar da firmeza inabalável de fundamentar a nossa vida em Cristo porque sabemos que com Ele nós seremos vencedores. Finalmente, nós escutamos o texto do Evangelho de São Lucas e Jesus nos ensina e, antes de tudo, nos tira da cegueira de pretendermos guiar as nossas vidas por nós mesmos, pelas nossas próprias opiniões, pelo ouvir falar, pelo ouvir dizer. Nós precisamos ter a coragem de enfrentar a realidade. A realidade, por pior que seja, ela é sempre melhor do que a mentira. E a mentira nos leva muitas vezes a colocar diante dos nossos olhos uma trave, como Jesus diz. Criticar o irmão que talvez tenha um cisco e não perceber que se tem uma trave que impede a capacidade de enxergar a verdade, a realidade. O cisco não é tão grave assim e, às vezes, ele nem existe. Muitas vezes, quando nós sentimos incomodar um pouco a vista, não é o cisco, é a vista cansada. Um bom colírio resolve o problema com bastante facilidade. Agora, a trave é terrível. Porque a trave que muita gente tem nos olhos impede de enxergar a verdade. Cria a ideia preconcebida de que o outro é aquilo que eu penso que ele é. Ou porque me disseram, ou porque eu ouvi, porque eu escutei, ou porque todo mundo diz que é assim, eu não sou capaz de perceber esta trave que me cega. E, geralmente, a trave no olho cria cria exatamente aquilo que é o ódio, o rancor, a raiva contra o outro. E por isso nosso Senhor termina o Evangelho de hoje dizendo que o coração, que a boca, desculpe, está cheia daquilo que o coração sente. E diz mais do que isso. E para nós tirarmos a trave que talvez, eventualmente, pode ser que tenhamos em nossos olhos, há um critério para isso. E o critério são os frutos. Os frutos de uma vida. Os frutos da igreja. Quanta gente critica a igreja, fala mal da igreja, e fala coisas da igreja, e não percebe os frutos que a igreja semeia entre as famílias, entre os doentes, entre as crianças, entre os casais, frutos de santidade, frutos de vida. E as pessoas preferem falar mal. Nós precisamos entender que tirar a trave do olho significa readquirir a capacidade do julgamento correto. Não porque os outros dizem, mas buscar o que é a verdade. É isso que nos interessa, é isso que nos importa. porque a verdade revela sempre aquilo que Deus é. Jesus nos ensina, queridos irmãos, a sermos bons com os demais. Ou seja, a sermos justos e superarmos a atitude farisaica de criticar os outros e muitas vezes fechar os olhos para os nossos próprios defeitos. é mais fácil criticar os outros. Quase sempre, infelizmente, muitos maiores, muito maiores do que aqueles que nós criticamos nos demais. Sempre me parece importante na humilha da missa ligar a palavra que nós escutamos com a eucaristia que nós vamos celebrar. Participar da eucaristia, participar da comunhão, significa receber forças para vivermos o cristianismo a partir de dentro, a partir da nossa vida interior, superar a ideia da obrigatoriedade das coisas. Às vezes, ainda hoje, se encontram pessoas que dizem assim, até que horas eu posso chegar na missa para que a missa seja válida? esta é atitude muitas vezes assim infantil de criança. Eu preciso rezar, eu preciso pedir perdão a Deus, eu preciso escutar a palavra de Deus, eu preciso me alimentar da eucaristia. então, não se faz essa pergunta e nós não temos que pensar assim, nós temos que pensar que participar da eucaristia significa receber a força de Deus para vivermos de fato a nossa vida como cristãos. e a força para não permitirmos jamais que na nossa vida nós tenhamos uma trave nos nossos olhos que nos impeça de enxergar a realidade que nos impeça de descobrir os frutos santos e bons que existem na vida da igreja e na vida de muitas pessoas mas que muitas vezes por preconceito ou por ideias preconcebidas a trave impede que a gente enxergue qualquer outra nova realidade peçamos a Deus que nos ajude a escutar a sua palavra com amor a colocá-la em prática na nossa vida e que a nossa vida seja cheia de frutos bons que nascem de um coração que é bom um coração que acolhe a palavra de Deus com amor e procura levá-la também aos irmãos e procura a lei e procura e procura